Olá amigo, aqui é o Marquinhos Muladeiro Hoje eu vou deixar um recado aí pro pessoal que tá perguntando muito sobre rédea pra mim O que que eu faço pra ter um animal leve de boca e o que que é Já é a etapa de rédea no serviço desse O que que é rédea, tá bom? Uma introdução rápida aí do que que é rédea Rédea é um conjunto Rédea, boca, perna, paleta, garupa, dorso, tá? Esse é o conjunto total Então como que eu quero meu animal leve de rédea Se eu não tiver um pouquinho de conhecimento, tá bom? O que que acontece? Eu nunca sei levar meu animal e fazer o que eu quero com ele O que que eu falo? O que que é aqui, ó? Perna e mão, ó Perna e mão, ó Perna e mão É fácil um cavalo fazer isso? Um animal? Agora eu tô até brigando comigo que você tem que essa, ó E pode ver que ele não tem nem barbela, tá? A barbela tá solta porque é um conjunto Um conjunto Eu ponho perna e peço O que que eu não posso fazer num animal? Tá? Tô com a rédea no meio dele Se eu não posso deitar a rédea Passar a rédea do meio do meu animal A hora que eu passo a rédea do meio, ó Olha a cabeça da coitada, ó Não é que sonou nunca? Não é que sonou, mas é muito dolorido O que que eu quero, ó Eu quero isso daqui do meu animal, ó A rédea Sempre no meio da cabeça do arreio Eu não passo no freio a rédea pra cá Tá? Não faço isso É muito dolorido na boca do animal Então eu venho aqui, ó Encostei aqui Meu animal não consegue Eu saio aqui, ó Aí eu ponho perna Olha o peino Olha o peino Aqui eu mostro pra vocês, tá vendo? Não é embocadura Que faz o animal ficar leve No animal me obedecer, tá bom? É um conjunto, um treinamento Uma simples cordinha no pescoço dela, ó Conjunto de perna De braço Ela já entende comando Aí fica a dica pro pessoal Que quer como deixar meu animal leve De boca, tá bom? É um conjunto De exercícios Que a gente tem que aprimorar E aí E treinar com seus animais, tá bom? Então não tem milagre Não é uma receitinha de casa Que consiga fazer seu animal ficar levinho De boca, tá bom? Aí a gente vai passando Um pouco mais conhecimento pra vocês Mas sempre vocês vão ter que ter em mente O que é rédea Meu animal leve de boca é um conjunto Corpo Perna Aí eu vou trabalhar Boca, nuca, pescoço, paleta Costela Garupa Vou trabalhar meu animal por inteiro Tá bom? Essa é a bacana dica aí pro pessoal Que quer animal leve de frente De rédea São vários exercícios Que tem que desenvolver passo a passo E tenha alguma coisa em mente Conhecimento nunca é demais, tá bom? Seu cavalo merece isso Até uma próxima, amigos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau